Da imensidão de Akuma no Mi que existem em One Piece, é difícil pensar que existem poderes que são tão apelões quanto uma, mas não vieram ou não são poderes que vieram de frutas. Só que meu trabalho é trazer sete poderes que poderiam ser uma Akuma no Mi, mas não são. E se você ficou curioso, segue comigo, já deixa o like, eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Jango. Um dos primeiros poderes apresentados que não vem de uma Akuma no Mi, mas parece muito uma, é o hipnotismo do Jango. Um poder que funciona a partir de uma argola e um pedaço de corda, sendo balançado de um lado para o outro. Com o gatilho 1, 2, 3, Jango, para funcionar. Por mais que esse hipnotismo não seja resultante de uma Akuma no Mi, ele é tão forte que consegue induzir pessoas a fazerem coisas inimagináveis. Suas capacidades vão desde fazer a pessoa dormir, ganhar uma força absurda que normalmente não teria, induzir memórias falsas e até obrigar ações sem que a pessoa perceba. Só pra gente ter uma noção, no arco da vila do Usopp nos é apresentado o passado do Kuro, com os piratas do Gato Preto. Foi graças ao Jango hipnotizar o Morgan, um marinheiro até então Randall, que ele pensou ser o herói da marinha que capturou o Capitão Kuro. Mas também foi o responsável por dar uma força absurda pro Butch, ou pro próprio Luffy, que após isso foi capaz de arrancar a quilha de um navio gigante. Eles até estavam planejando fazer Akai escrever um testamento passando toda a sua fortuna pro nome do Klarado antes da sua morte. Se bem usado, ou se estivesse nas mãos de alguém bem forte, esse poder seria um dos mais apelões de One Piece. Tudo isso de uma habilidade que não vem de um poder de Akuma no Mi, mas só da habilidade do próprio usuário. Um, dois, Jango, e vocês vão dormir. Um, dois, Jango! Wanzen A caminho de Nils Lobby no Trem do Oceano, Sanji e os outros têm que passar pelo Wanzen da Cip-7 com seu Laman Kenpo. Um cozinheiro cujo poder especial é fazer a massa do Laman com a própria boca e expelir o macarrão pelo nariz, muito higiênico. Não só isso, mas esse Laman também pode ser usado em batalha de diversas formas, como balas ou até como armadura de macarrão. O que aumenta em muito todas as suas capacidades, como velocidade, força e habilidades especiais. Pode até parecer zoeira, mas essa técnica de luta com o macarrão não só foi efetiva contra o Sanji, como também deu trabalho. Porque quando o Sanji tentou contra-atacar, ficou preso no macarrão e levou inúmeros golpes sem sequer conseguir revidar. Quando ele pensou em atacar a cabeça, que era o único local onde não tinha macarrão, foi surpreendido por inúmeros tiros de Laman. Sua única saída para lutar contra esse mecha macarrão foi lidar com essa situação como se estivesse preparando uma comida. Então o Sanji usou duas facas para triturar essa armadura de macarrão em diversos pedaços, para só assim conseguir vencer no final. É difícil pensar no uso de Laman tão apelão em batalha, que não veio de um poder de Akuma no Mi. Onde o usuário pode até moldar uma armadura como quiser. Pode produzir o Laman na própria boca e afins. Mas essa só é uma técnica criada pelo Anzen que não tem nada a ver com uma Akuma no Mi. Shoujo Shoujo é um homem que mais parece um orangutã, mas que possui um controle absurdo sobre a sua voz, sendo capaz de alcançar diversas frequências que são usadas de diversas formas. Tanto com um sonar para identificar objetos, seres e até movimentos aquáticos, como para batalhas. Com seu sonar de pesquisa, ele lança ondas sonoras em direção ao mar abaixo dele. Então seus homens ouvem os ecos dessas ondas sonoras, identificam diversos eventos e a localização deles. Em batalha, ele usa o seu sonar Havok, um tipo de melodia que envia ondas sonoras destrutivas em todas as direções em volta dele. Causando dano direto às pessoas que ouvem e até danos físicos a qualquer estrutura próxima. Quando se fala do poder da voz ou ondas sonoras, logo se lembra da Akuma no Mi do Apu a Ototo no Mi Fruta do Som. Mas esse poder do Shoujo nada mais é que sua capacidade vocal, ampliada por um microfone, e pode ser usada para diversos fins. Mesmo sendo um poder bem forte, ainda assim não é um poder que vem de uma Akuma no Mi, mas só da sua própria habilidade. Kumadori Em Ines Lobby, os Mugiwaras são obrigados a lutar contra o Kumadori, um dos assassinos da CP9 e mestre no Rokushiki. Sua habilidade mais usual é controlar seus cabelos como se fossem membros extras em batalha, além de moldar a forma e o tamanho que esses cabelos devem ter, dependendo da situação. Suas principais formas de ataque são imobilizar todos os membros dos seus inimigos com diversas mechas de cabelo, como se fosse um polvo, depois acertar um golpe crítico e matar seus inimigos, ou então moldar esse cabelo em forma de dedos e atingir seus inimigos com tiros de dedo. Um outro poder que facilmente seria um poder de Akuma no Mi, mas que na verdade é só uma das técnicas do Rokushiki sendo usadas no seu máximo potencial. Depois de um treinamento de uma vida inteira, aprende-se o Seimei Kikan, uma técnica que permite ao seu usuário controlar desde a ponta do cabelo até as unhas dos pés. É como se tivesse despertado uma consciência em cada mínima parte do seu corpo. Com essa técnica, o usuário pode controlar qualquer aspecto do corpo, desde o emagrecimento exagerado até o crescimento e controle dos pelos do corpo. Com isso, ele consegue usar o seu cabelo como uma arma sem naturalmente ter comido uma Akuma no Mi. Ou sem que esse poder seja um poder que venha de uma Akuma no Mi. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque aqui a gente tem vários vídeos de One Piece e vários outros animes. Para assistir esses vídeos, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. 1. Em Skype, o Zoro teve que enfrentar o On, um dos sacerdotes do Enel. Esse cara, além do hack da observação, tinha o estranho poder de manipular a forma da sua espada, que se tornava maleável o suficiente para tomar qualquer forma que ele quisesse, ao mesmo tempo que continuava resistente. Algumas das suas características são Cortar em diversas direções dependendo da sua forma, seguir seus inimigos como se fosse um chicote de ferro, se fragmentar em tiras como se fosse um garfo para atacar seus inimigos de diversos pontos, e até virar uma parede sólida com a dureza do ferro, dependendo da imaginação do seu usuário. Um poder assim não poderia ser possível se não viesse de um poder de Akuma no Mi. É isso que a gente pensa inicialmente. Mas o próprio On explica que a sua espada é feita de um dial que consegue criar nuvens de ferro. Esse material é leve como uma nuvem, mas resistente e forte como o ferro. Ao acionar o dial no cabo da sua espada, ele consegue controlar o tamanho, força e direção do ferro criado, ao mesmo tempo que pode criar diversas formas que precisar durante sua batalha. Se existe um obstáculo para atingir o seu inimigo, é só fazer com que a espada contorne esse obstáculo e então acertar ele. Se precisar se defender, é só criar uma parede de nuvem que ela será forte o suficiente para deter qualquer ataque inimigo. Esse é um poder tão apelão que poderia ser uma Akuma no Mi, mas acabou vindo só de um dial de nuvem, algo que é comum na ilha de Skypiea. Bobin. Outro personagem que também tem um poder que parece uma Akuma no Mi é o Bobin, um dos combatentes do bando da Big Mom. Sua habilidade é emitir ondas sonoras ao balançar sua cabeça, ondas essas que causam sonolência em todos que ouvem. Quando ele usou esse poder, todos à sua volta até os homies caíram no sono. Até hoje esse poder não foi confirmado como um Akuma no Mi, então é um poder inerente do próprio usuário, e que poderia muito bem ser uma Akuma no Mi, já que é um poder parecido com a fruta não canônica Nemo Nemo no Mi, onde os dois poderes podem colocar as pessoas para dormir. Miss Golden Week. Em Little Garden, somos apresentados as armadilhas de cores da Miss Golden Week, um tipo de arte que cria sentimentos usando cores. Então a imaginação da cor que ela pintou afeta a mente da pessoa, um poder bem apelão que também afeta as ações dos seus inimigos. O primeiro a sofrer com isso foi o Luffy, que pisou em um desenho e perdeu toda a vontade de ajudar os seus companheiros, que estavam prestes a serem mortos. Ele foi atingido pela armadilha de cores preto, a cor da traição, mas foi só ele sair de cima da marca que voltou ao normal. Logo foi atingido pelo amarelo da diversão, e não conseguiu mais parar de sorrir, mas voltou ao normal quando a marca se desfez. Quando ela usa a cor vermelha, um ataque do Luffy que salvaria seus companheiros, foi direcionado ao chão, ao exato local do desenho. Assim como um touro sempre persegue algo vermelho. Não só isso, mas ela consegue misturar cores e criar novas. Com amarelo e azul, ela cria o verde da paz, então alguém atingido por essa cor será obrigado a não lutar mais, e se manter em paz. Existe também o azul, onde a pessoa fica extremamente triste ao entrar em contato com esse símbolo. Além do verde e amarelo da amizade, uma mistura de cor que faz com que um ser se torne amigo da Miss Golden Week, e queira ajudar ela de alguma forma. Ela usa esse poder em um pterodátilo. para fugir de Little Garden em busca de salvar seus companheiros. Mas seu maior poder é o arco-íris dos sonhos. Uma mistura de todas as cores que faz com que os alvos realizem seu maior sonho, mesmo que superficialmente. Com isso, o Crocodile pode se tornar o rei dos piratas, ou ter as vestimentas de um. Já o Mr. One pode realizar seu sonho de se tornar um herói, mesmo que só tenha ganhado a roupa de um. Depois de todas essas habilidades e usos, a gente pode imaginar que esse é um poder que vem de uma Akuma no Mi, porque é muito apelão. Mas na verdade, esse é só o poder ou habilidade natural da Miss Golden Week, em dar sentimentos às cores, e com isso afetar outras pessoas, e não vem de uma Akuma no Mi. Mas agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Comenta aqui outros poderes que não vêm de uma Akuma no Mi, para que eu possa fazer uma parte 2 desse vídeo. Será que dá certo? Como eu falei, a gente tem vários vídeos de One Piece e vários outros animes, que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Já deixe aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!